Direto do Complexo Cultural do Porto Seco, com a transmissão do desfile do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre e a segunda escola a entrar na avenida é Filhos da Candinha e vamos direto lá para a concentração com Thaís Baldasso. Thaís! Lá Newton, eu converso agora com a homenageada desta noite da escola Filhos da Candinha. É a Viviane de Ansan, que é integrante da escola há 10 anos, desfilou por muito tempo junto aos integrantes e agora ela será a personagem principal. Viviane, como integrante da cultura afro, do Filhos da Candinha, como é que é para ti ser hoje a homenageada especial? É um grande orgulho não só como mulher, como liderança feminina e também como mostrando a nossa religião, a realidade das ialorixás, das casas dentro da comunidade. E para mim é uma honra no sentido que eu posso representar tantas irmãs, tantas iás, tantas babás mostrando que a religião é cultura, é fé, é carnaval e é povo. Como foi montada a composição das alas, Viviane? Para contar um pouco da tua história, quantas alas são, quantos carros alegóricos e quais são alguns momentos da tua trajetória que vão ser ilustrados aqui na avenida? A gente pensou principalmente em trazer aqui para a avenida o que a Casa de Religião no geral faz. Eu tenho uma formação em pedagogia, sou psicopedagoga e sou formando em direito. Então, dentro das casas a gente tem essa necessidade, essa orientação de conversar com a psicologia, de conversar com o acesso, né? Hoje nós temos uma aula de deficientes visuais, de trazer o povo para dentro da hierarquia religiosa com respeito a pai, a mãe, a irmão, a fé, a religiosidade. E isso na avenida vai se mostrar a justiça, vai se mostrar a educação como objeto de mudança, até contra as drogas, né? E também sobre toda essa história de luta feminina, lei Maria da Penha, e toda a luta que a mulher tem como trabalhadora, como mãe, que eu também sou, né? Tem um filho maravilhoso e principalmente a luta das religiosas em manter uma casa, uma união, uma fé e um respeito à dignidade humana. Como é que o carnaval entrou na tua vida, Viviane? O que ele representa hoje para ti? O orixá em Ansan é povo, é alegria, é gente, é calor, é paixão. E o carnaval entrou nesse sentido, de unir toda essa cultura, esse povo, essa alegria, em momentos onde as pessoas se entregam de corpo e alma, mas que respeitam dentro de uma religiosidade, principalmente seu orixá, que é uma preocupação que a gente vê em todas as escolas, onde tem religiosos respeitarem todas as religiões. Então o carnaval entrou nesse sentido de emoção, de paixão, de alegria, e de mostrar à população a religiosidade e a visão de uma mulher dentro da cultura religiosa. Tá certo, é isso aí. É hora de conferir daqui a pouquinho, já se preparando aí para entrar na Avenida Os Filhos da Candinha, Newton. É isso aí, Thaís. Obrigado. Viviane, então, de Ansan, grande homenageada de Filhos da Candinha, no carnaval deste ano, escola lá da Zona Leste, também uma escola tradicional do carnaval de Porto Alegre, que já esteve no grupo especial, também no grupo intermediário A, e agora está no grupo de acesso, tentando esse título, né, para voltar a uma trajetória de sucesso. Uma escola de comunidade, né, o tema, inclusive, foi desenvolvido pela... Ele foi escrito e foi desenvolvido pela diretoria ali da escola, pela presidente, que é a Aline, né, e pelo... E aqui também consta o nome de um antigo... De um antigo João Luiz, que era o anterior presidente da escola. Então ela, na verdade, ela já fez parte da comunidade, já morou ali pela região, e ainda tem esse contato, né, tanto que ela teve contato o ano inteiro com a escola, indo nos... participando do Festival de Samba Enredo, participando dos ensaios da escola, e agora vem contar um pouco da história dela dentro do Porto Seco. Thais Baldasso, quem estava com você agora aí na largada? Agora eu vou conversar com a pessoa que representa Iemanjá hoje, no Filhos da Candinha, que é a dona Sandra, que está na ala das baianas. Qual é a responsabilidade da senhora hoje na escola, dona Sandra? O que representa as baianas, Filhos da Candinha? As baianas representam uma ala muito importante, tem pontuação, e é uma responsabilidade, assim, ó, infinita pra mim. Quanto tempo a senhora está na escola, Filhos da Candinha? Faz tempo, eu sou vizinha, moro no bairro, estou lá junto com eles há uns 10 anos ou mais. Agora, essa fantasia da senhora está bonita, hein? Colorida, brilhante, alegre. Como é que foi feita aqui? Adereços a senhora utilizou aqui pra compor a fantasia? E quero saber, é muito pesada na hora de sambar na avenida? Olha, essa está pesadinha. E adereço não foi nós, a escola é que providenciou esse trabalho, nos entregou prontinha na mão. A senhora gostou do resultado? Claro, achei ótimo. Agora eu vou ver a senhora sambando lá na avenida, então. Deus quiser, um bom carnaval pra nós, né? Tá certo, e um bom carnaval também pra quem está assistindo a cobertura especial do carnaval ao vivo pela TVE, Nilton. Pois é, é ao vivo, em alta definição, e você pode participar com a gente dessa cobertura através das nossas redes sociais, www.tve.com.br, também a hashtag carnavalTVE e pelo facebook.com.br TVE Pública RS, Nelson. Nilton, eu queria tocar no assunto que o Silvio, no outro bloco, falou, que é o recurso das escolas. É o seguinte, as escolas não podem ficar refém de só dos recursos públicos, né, Silvio? Antigamente, as escolas tinham divulgador, tinham pessoas que trabalhavam no marketing da escola, e isso foi retirado. Eu penso que é isso que tem acontecido muito, tanto com as escolas do Grupo A, as escolas do acesso, que não tem recurso nenhum, porque a escola não coloca alguém procurando esses recursos. Tem que ter alguém que também lute pelos recursos públicos, mas que lute junto com a comunidade por o ano inteiro fazer renda. As escolas têm condições, a gente vê aí, você vê o público todo, o povo todo se integrando no dia do carnaval, mas tem o ano inteiro, como faz em outros lugares, a escola tem que trabalhar o recurso o ano inteiro. Se fica refém só do poder público, dá o que a gente às vezes vê, né, escolas que têm criatividade, escolas que têm bom samba, escolas que têm bons diretores, enfim, pessoas trabalhando, mas aí sem dinheiro. Então isso realmente vem prejudicar e é o reflexo que a gente vê no nosso carnaval. Bem, nós vamos lá para a concentração, onde a Thaís está agora com o intérprete de Filhos da Candinha. Thaís. Vou conversar agora com o Gegé Dornelis, que daqui a pouquinho vai dar o grito de guerra para iniciar então os filhos da Candinha. É nesse momento que as pessoas começam a se preparar para sambar. É nesse momento. Nesse momento é muito importante para nós, da Harmonia, para o pessoal da bateria, para toda a escola, para toda essa nação que está aí nos vendo. O nosso trabalho está sendo feito. Eu estou até emocionado, mas vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver o porquê dentro da avenida que eu estou emocionado. Valeu! Quero agradecer a toda a Harmonia, ao Bruno e ao Andy, que fizeram um belo samba. E eu vou defender com muita garra. E a gente vai acompanhar tu levantando a arquibancada, hein? Com certeza! A boca é de Daniel! Um, dois, dois, três, quatro! Vem comigo! Canta! Canta! Canta, Candinha! Boa por ti, eu me enganei! Tá limpo, tá limpo! Tudo sereno! Arrepia, Candinha! É mais que amor pra vida inteira Pra todos sempre em honra, sua bandeira Sou zona leste, comunidade Lá vem Candinha balançando a cidade É mais que amor pra vida inteira Pra todos sempre em honra, sua bandeira Sou zona leste, comunidade Lá vem Candinha balançando a cidade Ao soprar, ao soprar, ao soprar o vento Lá se é um ser humano especial No próprio tempo revela A virtude dessa mulher Cante, guerreira Valente em busca dos seus ideais Lutadora pelas causas sociais Direitos humanos Direitos humanos Somos todos iguais Estende a mão pra quem precisa Está aí, está entrando na avenida Filhos da Candinha Escola fundada Em 26 de novembro De 1980 Ela tem como cores Vermelho, amarelo, branco O símbolo é o Falcão Real Presidente, Aline Fabiane da Silva Oliveira Carnavalesco, João Santos Diretor de Carnaval, Edinho Amorim Diretor de Harmonia, Jefferson Dornelis Teixeira Intérprete, Gegé Dornelis Enredo No Bailar dos Ventos Na Caminhada Eu venci Epareio Viviane de Ansan E o número de alas Seis alas Aliás, são nove alas Música Pessoal, a gente viu aí os integrantes De Filhos da Candinha Muito emocionados O Intérprete, o Gegé Super emocionado Vimos também a Baiana Comentando sobre a importância Do trabalho desenvolvido Dentro da escola Esse momento É um momento muito importante É um momento em que o resultado De todo o ano de trabalho Chega à avenida E por isso essa responsabilidade Essa emoção E essa vontade De querer apresentar Um belo trabalho na avenida É, é um momento crucial É tudo aquilo que se trabalhou O ano inteiro É o momento de colocar isso Dentro da avenida E ver se consegue O objetivo final Que é subir de grupo No caso do Gegé O Gegé Já sai há muitos anos Em harmonia musical Também fez parte De Bambas da Orgia Tem o irmão Também dele Que é o Gilson Que também é puxador De escola de samba E dá pra ressaltar Também aí O Bruno E o Andy Mendonça Que são os compositores Do samba Que fala sobre a vida E a trajetória De Viviane E de Nhançã São pessoas também Que já tem o hábito De trabalhar dentro De sambas e redos De harmonia musical O Bruno Que é filho Do grande Paulinho Durão E o Andy Mendonça Também que já tem o hábito De sair em harmonias musicais Dentro do grupo especial E o povo tem coração E pé distalço Eu vou cantar Vem pedido a proteção Epa rei Epa rei Trava a deusa africana Traz seu axé Epa rei Minha rainha Faça o ritual de fé Epa rei Epa rei Trava a deusa africana Traz seu axé Epa rei Minha rainha Faça o ritual de fé No maduque No maduque A herança De vó miguel Lá no fundo A gente vê que Alguns integrantes Estão sendo colocados Ainda em cima das alas Através dos Quindastes Ali já está pontuando Naquele espaço? Não Começa a pontuar A partir do momento Que a escola começa a entrar Na linha amarela A partir dessa linha Começa a pontuar Lá fora A escola ainda pode Estar se armando Sem problema nenhum O que me chamou Um pouco a atenção Foi o número de alas Da Candinha A Candinha é uma escola Que já participou Vários anos do grupo especial Que tinha uma força De comunidade Muito grande Hoje Se tu for olhar Ela é uma das menores Escolas do grupo De acesso Se não é a menor O número de nove alas A gente tem escola Com 17 18 11 alas E a Candinha Até nesse sentido Me surpreendendo Pelo negativo Pelo lado negativo Não que não possa fazer Um grande espetáculo Mas eu acho Que perdeu um pouco A identidade Que está meia Meia vaga E me chamou a atenção Também o João Luiz Que foi um guerreiro Da Candinha Muitos anos À frente da Candinha Hoje envolvido Com certeza Na comunidade Mas não tão Na frente Não tão líder Como sempre foi E lá na concentração A Thaís Baldasso Tem mais informações Para a gente Thaís Newton Eu estou agora Com o diretor Do Carnaval O responsável Pela escola Filhos da Candinha O Edinho Edinho Como é que foi pensado O samba enredo Da escola Deste ano Por que foi escolhida Pela escola Candinha Os homenagearam A Viviane Olha Nós já estávamos Para fazer essa homenagem A ela Há muito tempo Nós íamos conversando É porque ela é da comunidade Sempre saiu na escola E é uma pessoa Que trabalha muito Com o social Então acho Uma justa homenagem A escola agora Está na avenida O público Está começando A conferir A alegria Os adereços As alegorias Os carros alegóricos Da escola O que o público Pode esperar Para ver ainda hoje A Candinha Ela tem muita garra Ela é uma escola De comunidade É uma escola De muita união Ela não tem um grande Poder arquitetivo Mas ela tem uma garra E um colorido muito forte O pessoal pode escolar Muito samba Muito samba Nesses últimos dias Muitas escolas Ainda tiveram trabalho Para deixar tudo em ordem Para a noite Desta segunda-feira Como é que foi o planejamento Do Filhos da Candinha Estava tudo pronto Já para entrar na avenida É muito difícil No dia do carnaval Ainda tem alguma coisa Para fazer Detalhes, detalhes Mas a gente se preparou Desde cedo De repente Se eu adoro alguma coisa Vai ser muito pouco Há uma bandeira Há uma bandeira Há uma bandeira